Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo pra vocês, mais uma vez ride pro canal O pessoal gosta muito desse jogo, ficam me pedindo várias e várias motos Galera, a última moto que a gente pilotou foi a 1199 Panegale, foi essa moto maravilhosa que tá aparecendo na tela pra vocês aí Essa moto ficou muito foda, muito linda mesmo galera, sensacional, show de bola, adorei ter pilotado ela Hoje eu vou pilotar uma moto aí que no último vídeo com essa moto, eu escutei o ronco dela, que foi a Sred galera Então eu quero personalizar ela pra ver se ela tem aquele ronco mesmo, aquele ronco sinistro Que eu fiquei com medo que ia dar pau na gente Então vamos pra concessionária, vamos adquirir a Sred E personalizá-la Lembrando de deixar o seu like e já de se inscrever no canal Como a gente tava numa categoria de mil cilindradas, certeza absoluta que foi uma Sred 1000 Agora eu só não sei qual modelo que foi, né? Se foi 2014, se foi 2005 Há uma diferencinha aqui, vamos ver, foi a Moderno Super Bikes, foi 2014, é Vamos ver É isso mesmo galera, vamos adquirir essa aqui então, a Sred GSX-R1000, força máxima de 185.1 HP, torque de 116.7, 999 cilindradas Motor de 4 cilindros, peso de 187 quilos Vamos dar uma espiadinha nela no showroom Suzuki Sensacional Show de bola Sred, uma moto que eu gostaria de ter pra mim na vida real, né? Antes de subir pra BMW S1000RR, seria uma Sred Então é isso aí, vamos comprar Temos duas cores Sem dúvida alguma, azul e branco, né? Vocês sabem que eu gosto de moto, que chama a atenção Os motofilmadores Ibram e o Rudney, eles tem uma também, né? O Alisson também tem A deles, se eu não me engano, é 750 Sred 750, né? Então é isso aí, vamos personalizar essa moto Depois a gente vai ter que trocar o nosso macacão Pra combinar com a nossa Sred, né galera? Então é isso aí, tô com a voz meio rouca aqui Acabei de acordar, né? Tá um frio aqui na minha cidade É... Meu corpo se deu uma estranhadinha Mas beleza, vocês me desculpem aí Então é isso aí Isso aqui é sempre o mesmo, né? Não altera nada Em termos de outras motos É sempre os mesmos acessórios Então vocês já sabem Eu não vou nem ficar perdendo muito tempo Vou bem rapidinho aqui Pra vocês não ficarem bravos aí Filtro de ar Se vocês quiserem acompanhando aqui do lado esquerdo Vocês podem ver ali, ó Olha lá, ó Como que já vai subindo, ó Então vocês já acompanham ali Pra ver O nosso... A nossa tunagem Da nossa Sred O quanto que ela vai aumentar, né? Então é isso aí Um óleo de boa qualidade Mandar um abraço aí Pro canal Zerando Jogo Que é o Hillary Amigo meu aí Gente boa pra caramba Se vocês quiserem acessar aí O canal dele Vou deixar também Aí na descrição do meu canal Também tem aí Do ladinho direito Salve, salve É isso aí E agradecer a todos vocês aí, né? Inscritos Vocês comentam aí Vocês são foda Olha que da hora esse escape, galera Olha que show, mano É que eu queria tirar esse... Esse negócio aqui do lado Mas não tem como É um escape GP2, né? Da Arrow Parece um Da MotoGP Algo assim, galera Sensacional Curti ele Vou colocar ele É... Temos o Akrapovic também Apesar que o Akrapovic Aumenta demais, hein? É... Eu acho que a gente tem que pegar Um Akrapovic mesmo Vamos colocar esse preto aqui, galera Gostei muito desse Mas em força máxima Ele dá só... Só... Quer ver? Ele aumentou... Na verdade ele diminuiu Ele aumentou um HP Um HP e meio, galera O Akrapovic aumentou 5, 6,8 Então vamos pegar o Akrapovic Sem dúvida alguma, né? É um dos melhores escapamentos Então é isso aí Instalamos o Akrapovic Vamos para a próxima Que é a transmissão Caixa de câmbio Câmbio de corrida Lembrando que eu estou gravando Os gameplays aí Pela placa de captura do PS4 Estou com o microfone que vem também Com o videogame, né? Com o controle Que é o headset original da Playstation Então a voz não está muito 100% Já comprei o... Os microfones que estão chegando, né? Lado do AliExpress Quando chegar eu faço um unboxing para vocês aí Partido de freio Porque essa moto tem que frear muito mesmo, galera Pinsa de freio Vamos colocar uma preta, né? Vamos ficar tudo discreto Cabos também Vou colocar também um preto Para ficar bem discreta Suspensão Preta também, sem dúvida alguma Achei que essa moto ia chegar a quase 10% Mas chegou a 9.6% ali, né? Em termos de aceleração 9.6% Frenagem 7.7% Voluntar de final 8.8% Condução 7.9% Isso aí é muito bom Vamos lá Aparência Sem dúvida alguma Vamos retirar a placa Olha como que ficou Essa traseira da Sred É indiscutível, né? Bem legal A seta dela Acho que do lado ali já é uma seta, né? É, as setinhas estão do lado Olha lá Porque aqui na... Aqui nas imagens aqui, ó Mostra com seta e sem seta, né? Mas a seta dela já é embutida na rabeta Bem legal isso Espelhos Vamos retirar, né? Vamos começar a usar agora Sem espesso No último vídeo eu falei que não ia, mas Não tem como deixar essa frente Com esses retrovisores gigantes aí Manetezinho Vamos colocar um azul, né? O que vocês acham? O tudo preto Vamos colocar um preto Pretão Bem legal, galera Vamos colocar um máximo aqui de... Pra ficar discreto, né? Essa frente Manopla Vamos pôr uma azulzinha pra gente ver como que fica Eu acho que fica legal Eu gosto de usar sempre assim Um manete preto e... E a manopla de uma cor E eu acho que fica legal Vou colocar dessa cor aqui Azulzinha A adesivagem a gente não vai mexer Que a gente já escolheu A Sred azul Rodas Aros e rodas Não sei, não sei se vai ficar legal azul Poderia também ficar legal uma cor assim, né? Prata Vamos pegar essa azul aqui um pouquinho mais clara Eu acho que não, galera Eu acho que vou colocar uma roda preta Isso, uma roda preta assim pra ficar discreta Isso aí Agora o fundamental pra gente grudar no chão é o pneu, né? Prontinho Totalmente tunada a nossa Sred 1000 Sensacional Na hora que eu vou mostrar ali pra vocês Na moto, naquele espaço que eu gosto Eu vou mostrar pra vocês ali na descrição Eu quero ver se tem escrito por que a Sred se chama Sred Porque a gente chama ela de Sred, né? Então é isso aí É uma pequena espiada na moto aqui Nessa área Ficou bem legal, galera A moto bonita Não tem muito o que mexer, né? Ela já é muito show Muito show mesmo Então é isso aí Vamos lá trocar o nosso macacão Vamos colocar um macacão aí Combinando com a nossa Sred Gosto sempre de pilotar moto aí Sempre combinando Da cabeça aos pés com a moto Então vamos lá Meu piloto Equipamento do piloto Vamos personalizar esse primeiro Esse segundo kit de macacão Vamos pegar o macacão Traje de corrida Vamos ver se tem algum azul E branco Olha esse que show, galera Sensacional Gostei, hein? Vai ser esse aqui mesmo Já fui Eu já até comprei ele já, né? Deixa eu ver se tem algum outro aqui Mas eu acho que É o único Azul Que tem os detalhes Ah, tem esse azul escuro também O que vocês acharam aí Desse azul escuro, hein? Eu acho que esse aqui vai ficar mais legal Vai dar um destaque perfeito aí Nosso piloto Vamos adquirir ele, então Vamos trocar também a bota, né? Vamos ver aqui Bem pro começo Uma bota que combine Essa aqui Não Vamos ver aqui Ah, essa aqui da Sid Aqui, ó Legal Foi até comprada já Luva também A luva tem o kit certinho Dela do Do traje, né? Vamos ver Vamos ver Cadê? Cadê? São tantas e tantas luvas Olha que legal Deixa eu ver aqui Eu acho que tá pra cá No começo Aí, essa aqui, ó Aqui na fotinha Ela não mostra ela Mas ela combina certinho Com o macacão, ó É a parte do macacão Capacetão Vamos ver se tem algum Algum azul aqui Do Valentino Já tô pensando Naquele do Esse aqui, ó Eu acho que vai ficar Legal, hein, galera O que vocês acharam Aí, esse aqui Do reloginho, né? Um K3 Vai esse aqui Esse a gente tem que comprar Então tá beleza Tá montado o nosso piloto Temos também a viseira Aqui pra gente trocar Mas eu gosto de deixar sempre preta Então vamos aí pro jogo Vamos fazer uma corrida De teste E uma corrida De teste No sal, né? Pra gente ver o top speed Da Sred Beleza? Então fica ligado aí Então é isso, galerinha Tamo aqui na Esperando começar o jogo, né? Como eu disse pra vocês Aqui, eu quero ver se fala Por que ela chama Sred Vamos ver aqui Infelizmente Eu acho que nesse modelo Não vai falar Deixa eu ver Deixa eu ver É, infelizmente Nesse modelo Não vai falar Porque chama-se Sred Infelizmente Mas eu vou deixar na descrição Pra vocês Abaixo do Do comentário aí Em cima do comentário Na verdade, né? Pra vocês verem aí Eu vou pegar na internet Vou colocar pra vocês Porque se chama Sred Algumas pessoas Têm algumas dúvidas, né? Então é isso aí Sempre gosto de mostrar pra vocês A moto Nesse local Olha que perfeita Que ficou Muito foda, galera Show de bola mesmo A Sred Lembrando também De mais moto filmador Que tem mais red Que é o New Life Vocês conhecem muito aí É um velhão Aí gente boa pra caramba Também Também tem mais red dourada Show de bola Então é isso aí Vamos pilotar essa máquina Quero ver se aquele ronco Que me assustou No último vídeo É real ou não Beleza? Então é isso aí Fica ligado aí Vamos pra Imola agora É isso aí, galera Estamos aqui na Pista de Imola Algumas motos Que a gente vai correr contra aí Olha essa R1 Que linda R1 branca Sensacional Ducat 1199 Molecada A última moto Que a gente pilotou Outra Sred Outra Sred Essa aqui é uma Bimota, né? ZX10 1199 Panegale Preta Outra R1 Olha que da hora O kit do cara Combinando totalmente Com a moto aí Vai ser uma das próximas Motos que a gente Vou voltar a jogar Com ela, né? Que ela é muito foda Uma F4, mano Olha, cê é louco, velho Isso aí vai dar Uma treta Uma prilha E outra R1 Então é isso aí Vamos pra corrida Vamos largar de De bobeira Vamos ver o que Interessa pra gente Olha aí, galera Estamos aqui em Mimola Já Na largada Olha o arranque Sensacional Sred Olha o ronco É isso mesmo, galera Olha o ronco Todo cuidado Pra primeira curva Aí é sempre aquele Aquele inferno Primeira curva, né? Todo mundo querendo Pegar posições Olha o ronco Da Sred, galera O fone Tá até dando Tá dando um troço Aqui, velho Que louco, mano Absurdo Por fora Opa Piscininha da grama Não fomos penalizados Gostosa de pilotar mota, hein? Já vi que ela é Ela obedece certinho A retomada de curva dela É totalmente diferente Da 1199 Que a gente passou apertado Pegamos a primeira colocação Mão no fundo agora Esse circuito Ele tem um Essas chicane aqui Que é meio foda A gente tem que reduzir bastante Circuito de Imola Bastante conhecido, hein? Olha a redução de marcha Sensacional Gostei dessa moto, hein? Que moto gostosa, galera Que delícia de pilotar Opa 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 Como eu disse, ó Tem esses pontos aqui Que é muito fora De que reduzir ao máximo Mão no fundo agora Reta Primeira curva Primeira Primeira volta Eita porra Uma redução Sensacional Vou deixar vocês curtindo aí Um pouco o ROM Se liga Oi daqui Ei 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 Amém. Eita, perdemos a traseira da moto, velho. Nossa, galera. Vocês viram aí, velho? Graças a Deus, a gente tava com uma boa diferença do segundo colocado. Isso é louco, velho. A traseira, perdemos a traseira aqui naquela freada. Foi meio brusca a freada que eu dei e fiz uma redução muito depressa. Então, usou o freio motor um pouco. Ufa! Não usamos o headwind, né? Não vamos usar o headwind aqui pra frente. Eu vou até desabilitar ele depois. Não é justo, né? Ó, de novo, ó. Quase. Quase, velho. Descontrolando. Vamos pro câmera do painel agora. Vamos fazer essa última volta com a câmera no painel. raspando o cotovelo, raspando a joelheira aí no asfalto do Imola. Se você tá curtindo aí, deixa o seu like. Olha a frente levantando. Eita, perdi de novo, galera. Olha aí. Nossa, mano. Nossa, ó, louco. Vixe, velho. Que loucura, mano. Isso é louco. Perdi o tempo de freada da curva aí. Painel da Sred também, muito da hora, hein, galera. Vocês repararem aí abaixo do digital, ele tem um mini contador de gios, né? Uma luzinha vermelha lá que fica acendendo, né? Como se fosse um Shift Life, na verdade, né? O painel dela é muito monstruoso, galera. Então é isso aí. Últimas curvas, últimos metros de Imola. Estamos com a primeira colocação. Perfeito. Muito bom. Foi nessa curva que eu acho que a gente caiu. Na última volta. Então é isso aí. Se liga. Olha aqui, olha aqui. Se acelerar mesmo no fundo mesmo, ela levanta, mano. Vamos chegar no grau, galerinha. O que vocês acham? Uau! Sensacional, velho. Muito louco. Que da hora. Então é isso aí. Na pista, ela se demonstrou uma moto muito boa pra pilotar. Curti demais. Vou jogar muitas e muitas vezes com a Sred. Parabéns pra quem tem a Sred aí. É uma ótima moto. Uma excelente moto. Uma linda moto. Então é isso aí. Vamos dar um top speed nela. Agora vamos testar a velocidade final da Sred. Já estamos aqui. Sentadinho aguardando o drag começar. Vamos correr contra ou uma Sred. Sred ou uma RSV4 da Prilha, né? Contra ou a R1. Temos também uma Repsol. CBR 1000RR da Honda. Temos também uma Ducati 1199 Panegale. E uma ZX10, galera. E outra Sred. Essa Sred também é diferente do modelo da nossa, né? Não sei que modelo que é esse que a gente deu a diferença da minha. Que a gente só encontrou dois modelos lá, né? Depois eu vou dar uma olhadinha perfeitamente pra ver. Então é isso aí. Vamos correr com alguma dessas motos aqui. Esses são os competidores que a gente vai enfrentar hoje. Então vamos pra lá. Dando aquela esquentada no motor. Vamos observar contra quem. Contra mais Red. Então é isso aí. Vamos que vamos. Vamos dar o melhor aqui. Quem é uma moto da nossa categoria. Uma moto igual a nossa. Primeira marcha já foi. Segunda. Terceira. Quarta. Chegamos aos 300. 308 km por hora, galera. Eu achei que andava um pouquinho mais, hein? Vamos tentar mais uma vez aqui. Contra uma RSV4 da Prilha. Olha o nosso ronco. Como que já apagou a moto. Primeira marcha. Troquei certinho. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta, né? Na verdade. Vamos deixar moer um pouquinho o giro aqui. 300. 308 mesmo, galera. Esse aí é o final da Sred. Mil. 308 km por hora aí no deserto de sal. Agora vamos fazer uma tomada com a câmera no painel. Vamos só espiar aqui a moto que é uma Repsol. Agora a responsabilidade é grande. Lembrando que aqui no painel tem que ficar olhando pro painel. Pra gente poder trocar de marcha. Não posso deixar aquela luzinha aparecer ali na tela do câmbio. Eu acho que ela dá um pouquinho mais aqui. Não temos pista pra isso, né? Sensacional, galera. Sred 1000. Mais uma moto que eu trouxe pra vocês pro canal aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like e compartilha aí. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!